Olá, está começando mais um Giro de Notícias. Aqui você se atualiza do que aconteceu de mais importante em Ribeirão Preto e região em um minuto. A Polícia Civil apreendeu, na tarde desta quarta-feira, dia 24 de outubro, quase 30 quilos de drogas no Jardim Orestes Lopes de Camargo, na zona norte de Ribeirão Preto. Uma mulher que armazenava os entorpecentes foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Morreu na manhã do último domingo, dia 20 de outubro, a terceira vítima da explosão ocorrida em uma fábrica de produtos químicos, no dia 11 de outubro, em Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto. O jovem, de 24 anos, era funcionário da empresa e operava uma empilhadeira no momento da explosão. Na manhã da última terça-feira, dia 22 de outubro, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em parceria com a Polícia Civil de Ribeirão Preto, desmantelou uma quadrilha especializada no golpe do falso precatório, que gerou prejuízos de aproximadamente R$ 1 milhão e atingiu cerca de 300 vítimas em todo o país. A operação, que identificou 18 suspeitos em Ribeirão Preto, resultou na prisão temporária de dois membros e no indissamento de outros 12, incluindo cinco líderes da organização criminosa. Legenda Adriana Zanotto